Estou chegando aqui com meus amigos Não chegamos no alto ainda não Nós estamos subindo um pouco A galera está descendo aí do jipe A turma do alto está para o A turma do Espírito Santo Pois é Então, eu vou dizer para vocês Que vocês falam que a gente não vai para o céu Que a gente bebe cachaça Que fuma, que faz não sei mais o que Eu acho que nós estamos no céu já E o céu aqui é limpinho Se vocês prestaram atenção Não tem nenhuma nuvem Olha só Sabe por que não tem uma nuvem aqui? Vocês vão ver agora A nuvem está lá embaixo Nós já estamos acima delas Aí, ó Viu? Estamos acima das nuvens Chegando no pico da bandeira Ainda vamos subir mais um pouco ainda Se Deus quiser Estamos acima do céu Daqui um dia É Isso aqui é um mirante Deixou não Lá embaixo está a cidade Alto Caparaó E nós já estamos um pouquinho acima das nuvens Mas vamos subir mais Muito maravilhoso Show de bola Say it Salud Blow